Embora não seja um assunto que eu me sinta muito confortável para discutir, eu sei que o tema de política sempre causa muito debate, causa muita controvérsia. Eu tenho abordado esse tema em alguns vídeos recentes aqui, que geram muito público, muitos comentários. E hoje eu quero falar um pouco sobre a bússola política. Tem um vídeo rolando no Facebook recentemente que mostra isso, que é uma maneira para determinar onde você se situa no espectro político, se você é esquerda ou direita. Mas é interessante essa bússola porque ela apresenta dois eixos, na verdade, um eixo horizontal que aborda a questão econômica e um eixo vertical que aborda as questões sociais. Nessa bússola você pode situar, tanto para a esquerda política, que seria você a favor de um Estado altamente controlador e poderoso economicamente, que controla as decisões econômicas, ou no outro lado da direita, que é um Estado livre, um livre comércio, um livre mercado. Isso no aspecto econômico. Ou você pode se situar num aspecto social para um horizonte onde as liberdades individuais são estritas para o bem da comunidade geral, que seria o autoritarismo, que é onde se situam as boas partes dos ditadores, ou para baixo, onde as liberdades individuais são respeitadas, onde é o indivíduo que determina o rumo da sociedade, que seria o libertário. O oposto do ditador, o oposto do autoritarismo, seria o anarquismo, onde cada um decide a sua própria vida. E o oposto do comunismo, que seria o Estado regendo a economia, o oposto disso seria o neoliberalismo, onde tudo vale, todas as regras estão para o mercado determinar. Eu já havia feito esse teste da bússola política alguns meses atrás, foi um bom tempo, não lembrava o resultado. Eu fiz em inglês, ainda não tinha a versão em português, eu fiz e achei interessante o resultado, mas hoje eu resolvi fazer de novo esse teste, porque teve um comentário aqui no canal, e a gente começou a debater sobre isso aqui com um rapaz, que não frequentava o canal antes, e depois eu fiz esse teste e deu um resultado que era igual ao que eu tinha dado outra vez. E eu descobri, ou redescobri, que nessa definição aí, nessa bússola, eu sou considerado como um anarco-socialista. Ou seja, eu estou mais para o anarquismo, eu estou mais para baixo, estou bem para baixo nessa tabela aí social. Eu vou botar aqui o gráfico para vocês verem, e estou mais para a esquerda, algumas regulamentações do Estado, permitir também acesso à saúde pública, a escolas públicas, esse tipo de coisa. Se você olhar bem essa tabela, eu vou colocar um monte de tabela aqui para vocês olharem, eles situam alguns políticos nessa tabela, nessa bússola política, para você ter uma noção de quem se situa onde. Por exemplo, o Obama aqui, ele é um político de direita, mas ele está mais para a parte de libertário, ele está mais para baixo, então ele é o tipo que valoriza as liberdades individuais. Já lá em cima, o Augusto Pinochet é alguém que é autoritário, de direita. O Stalin, ele estaria na esquerda, autoritária. E o Gandhi seria o exemplo do anarquismo individualista, na extrema esquerda, mas libertário, ou de indivíduo que determina as regras do jogo. Então eu estou mais para o Gandhi do que para Stalin, do que para Fidel Castro. O que eu vou propor para vocês é vocês fazerem o teste, eu vou colocar o link do teste aqui em português para vocês olharem, e depois publicar o resultado aqui no comentário, o que deu no seu teste aí, onde você se situa nessa bússola política. Se você está mais para a esquerda, libertária, se você está mais para a direita, autoritária. Quero saber, fiquei curioso, porque as pessoas vêm aqui, comentam, brigam bastante às vezes, deixam um monte de comentário falando que eu sou esquerdista, que eu sou neoliberal, a última vez me disseram isso. Então eu quero saber de vocês, onde vocês se situam aí, e se vocês concordam com o resultado. Põe aqui o resultado, como eu disse, e a gente vai debater a partir disso, certo? Vai ser um experimento divertido aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, deixe seu comentário, deixe o resultado do seu teste aí embaixo, assina o canal, se não funciona ainda, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto